Eu me apeguei pela pessoa errada Nunca imaginei sofrer por esse amor Não foi traição e nem ciúme bobo O problema é que eu a filha do doutor E pra piorar mais a situação A pó dura é doce, mas é mole não Ele descobriu que a gente se encontrava Decidiu demorar embora minha amada E não, não vá, por favor Salva levando o meu amor E não, não vá, por favor Não leve embora o meu amor Não, não vá, por favor Não vá embora o meu amor E não, não vá, por favor Não leve embora o meu amor Eu me apeguei pela pessoa errada Nunca imaginei sofrer por esse amor E não foi traição e nem ciúme bobo O problema é que eu a filha do doutor E pra piorar mais a situação A pó dura é doce, mas é mole não Ele descobriu que a gente se encontrava Decidiu demorar embora minha amada E não, não vá, por favor Não vá levando o meu amor E não, não vá, por favor Não leve embora o meu amor E não, não vá, por favor Não leve embora o meu amor Não vá levando o meu amor E não, não vá, por favor Não leve embora o meu amor E não, não vá, por favor Não leve embora o meu amor E não, não vá, por favor Não vá levando o meu amor E não, não vá, por favor Não leve embora o meu amor E não vá, por favor Não vá, por favor E não, não vá, por favor Não vá, por favor